Na segunda metade da década de 1970, Broke Shields tornou-se uma das modelos mirins mais fotografadas do mundo e conquistou, ainda na infância, as telas de cinema, ao protagonizar o polêmico Menina Bonita, Pretty Baby, em 1978, de Louis Mali. Dois anos depois, também estrelaria um dos filmes mais famosos de sua carreira, o clássico da Sessão da Tarde à Lagoa Azul, Blue Lagoon, em 1980. Broke Christa Shields nasceu em Nova 31 de maio de 1965. Ela é filha da atriz Terry Sermon e do empresário Frank Shields, um auto-executivo da Revlon. Seu avô paterno, que também se chamava Frank Shields, era um famoso tenista e ator em Hollywood na década de 1930. Broke Shields vem de uma família nobre, sua avô paterna era a princesa italiana Marina Torlonia de Civitella Cezi. A atriz ainda é sobrinha neta da infanta Beatriz, da Espanha. Na linhagem real, ela tem ancestrais nas famílias Grimaldi, Imperiali, Carafa, Dória Panfili Landi e Torlonia, entre outras. Indo fundo em sua árvore genealógica, a atriz é descendente do rei Luiz Vexis, da França. Terry Soshan queria que a filha trilhasse a carreira artística desde pequena, e colocou a filha em aulas de piano, balé e equitação. Mas antes disto, ela já havia estreado como modelo, aos 11 meses de idade, quando Broke posou para uma marca de sabão. Shields cresceu trabalhando como modelo, e a agência Ford tinha uma divisão dedicada apenas para agenciar a menina. Ela fez seu primeiro trabalho como atriz na televisão, em 1974, e estreou no cinema em um pequeno papel em Alice, Querida Alice, com o Neon, em 1976. Ela também fez um papel em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Annie Hall, em 1977, de Woody Allen, mas o diretor cortou todas as suas cenas na edição final. Mas ela ganhou destaque no cinema quando protagonizou o polêmico Menina Bonita, Pretty Baby, em 1978, do cineasta francês Louis Malley. Ao lado de Susan Sarandon, Broke Shields, que tinha 12 anos na época, interpretava uma prostituta. O filme causou polêmica, mas projetou o nome da jovem mundialmente. Broke continuou atuando muito nos anos seguintes, aparecendo em Rei dos Ciganos, King of the Gypsies, em 1978, um caso quase perfeito. An Almoji Perfect Affair, em 1979, Tilt, em 1979, Wanda Nevada, em 1979, e somente você e eu, Dash e Wendy Me, Kid, em 1979. Em 1980, aos 14 anos de idade, Broke Shields tornou-se a modelo mais jovem a aparecer na capa da revista Vogue. No mesmo ano, ela estampou uma polêmica campanha de diz da Calvin Klein, que também apelava para a erotização da menina. Ainda em 1980, ela protagonizou, ao lado de Christopher Atkins, o filme A Lagoa Azul, The Blue Lagoon, em 1980, que fez um grande sucesso. Uma dublê de corpo foi usada para fazer as cenas em que a personagem de Broke aparecia nua. A Lagoa Azul era um remake de um filme de 1949, e mostrava dois jovens náufragos que cresciam sozinhos em uma ilha. No ano seguinte, Broke Shields protagonizou Amor Sem Fim, em Bless Love, em 1981, um filme norte-americano dirigido por Franco Zeffirelli, diretor de Romeo e Julieta, em 1969. Broke interpretava uma garota de 15 anos, sua idade real na época, que namorava um rapaz de 17 anos, vivido por Martin Hewitt, apesar da objeção de sua família. O filme fez um relativo sucesso, mas emplacou a canção Inglês Love, cantada por Diana Rose e Lionel Richie, que foi indicada ao Oscar em 1982. Após atuar em Amor Sem Fim, Broke Shields deu um tempo na carreira, para terminar os estudos. Ela se formou no ensino médio em 1983, mesmo ano que retornou ao cinema, no filme Sahara, Eden, em 1983. Mas apesar do retorno, ela fez poucos trabalhos no restante da década de 1980. Broke apareceu em participações especiais em Os Muppets Conquistam Nova York, The Muppets Take Manhattan, em 1984, e A Corrida Maluca, Speed Zone, 1989, e atuou em dois filmes feitos para a televisão. Sua ausência das telas se deu principalmente porque a atriz estava fazendo bacharelado em literatura francesa em Princeton. Sua tese, defendida em 1987, chamava-se A Iniciação, Da Inocência à Experiência, A Jornada Pré-Adolescente, Adolescente nos filmes de Louis Mali, Pretty Baby e Lacombe Lucie. Na tese ela falava abertamente sobre sua vida e a exploração sexual que ela vivenciou em sua infância, tema também exposto em sua biografia, publicada em 1985, quando ela tinha 20 anos de idade. Por decisão de sua mãe, Broke Shields havia feito um ensaio nua, aos 10 anos de idade, que foi publicado nas páginas da revista Playboy. Em 1989 Broke Shields protagonizou Brenda Star, idem, em 1989, uma versão live action da repórter Brenda Star, vinda das páginas dos quadrinhos. O filme tinha um grande orçamento, mas não fez sucesso. O hiato na carreira para investir em seus estudos, e o acúmulo de fracassos comerciais, fizeram a carreira da atriz desacelerar. Broke ainda atuou nos filmes Bake Street, Sonhos de um Rebelde, Bake Street Dreams, em 1990, e Freclândia, o Parque dos Horrores, Freaket, em 1993, e depois viu na televisão uma chance de continuar trabalhando. Ela também descobriu uma veia cômica, muitas vezes interpretando mulheres meio psicóticas e assustadoras. A atriz fez muitos telefilmes no começo da década de 1990, e atuou em produções cinematográficas menores. Mas em 1996 ela interpretou uma fã que persegue o personagem Joey na série Friends, e apesar de ser uma participação de um único capítulo, sua aparição repercutiu e fez muito sucesso. Vida pessoal. Em 2009, em entrevista à revista Health, a atriz contou que perdeu a virgindade aos 22 anos de idade, com o seu namorado da época, o ator Dean Cain. Broke Shields foi casada duas vezes, a primeira vez com André Gassi entre 1997 e 1999. E após o divórcio com o tenista, ela casou-se com o roteirista Chris Enche, com quem tem duas filhas. A atriz também teve um relacionamento com o cantor Michael Jackson. Broke falou abertamente que sofreu de depressão pós-parto, que lhe causavam pensamentos suicidas, e foi bastante criticada na época. A atriz revelou no programa de Oprah Winfrey, que a doença foi desencadeada após um parto traumático, ocorrido três semanas após a morte do seu pai. Ela já havia sofrido abortos espontâneos ao longo da vida, e só conseguiu engravidar após o tratamento de fertilização in vitro. Broke Shields é vegana, e também é militante da causa animal. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto